Agora olhar, olha aí, tirar esse aqui daqui Tem um aqui, pra cá Olha aqui, vem, olha aqui eles aqui, os jabutinhos Cuidado, vem pra trás de ti, tá correndo, ela tem medo Olha aí galera, olha aí Tem muitos filhotes Ele tá vindo atrás de mim aí, ó Ele tá vindo atrás de mim, olha aí como ele é Isso é pré-histórico, rapaz, é pré-histórico Bora, bora, tá bom, já olhamos, bora olhar o Juliano agora Não, o Juliano bava Ele não bate não, ele vai ficar de longe Deixa eu olhar agora o bode, caralho, galerinha do canal Eu vou agora mostrar o Juliano Bora Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom